Carioca de luta olímpica e também duas vezes campeão carioca de luta greco-romana. Murilo Bustamante, 25 anos, tem 1,86m de altura e pesa 83kg. Murilo é faixa preta em jiu-jitsu e campeão brasileiro categoria meio pesado. E vamos agora para os melhores momentos da luta, com a narração de Fernando Solera e comentários de Michel Cerdan. E vamos prosseguindo, telespectador da Gazeta, com o grande desafio. Ginásio do Grajaú Country Clube no Rio, é palco deste encontro número 2, entre os defensores do jiu-jitsu e da luta livre. Agora o combate vai reunir Murilo Bustamante. Murilo Bustamante, 83kg, faixa preta em jiu-jitsu. Contra Marcelo Mendes, 85kg. É um campeão duas vezes no Rio de Janeiro, de luta livre e luta romana. Michel, a sua opinião sobre o que pode a rapaziada aí? Essa sempre é uma luta já de peso maior, quer dizer, agrada sempre um pouco mais, né Solera? Já é quase peso, é meio pesado, né? Me parece a categoria deles aí. E esse Marcelo Mendes aí me parece que é muito técnico, já ouvi inclusive falar no nome dele. Então a luta tem que prometer bastante. Vamos observando a telespectador, o Marcelo é aquele que leva a proteção nos joelhos, trabalha com duas joelheiras. Enquanto que o Murilo Bustamante, que está no chão, caído agora, é o de calção preto. Primeira tentativa de ataque, não é? Caiu o Murilo Bustamante, voltou logo, tenta atacar no com pontapé. E aí pronto. Uma informaçãozinha, Solera, o de preto é o do jiu-jitsu. Exatamente. O vermelho é da luta livre. Exatamente, o Marcelo Mendes é o que faz a luta livre. Marcelo Mendes. Torção vermelho. Torção vermelho, né? E o joelheira, como dizia. E o Murilo Bustamante é o faixa preta que faz o jiu-jitsu. Eles estão em clinch com a tentativa do golpe do baço, em socos, da parte de Marcelo Mendes. Quando eu falei pra você, parecia uma luta de touros. Olha aí, tá vendo? São homens fortes, né? É. Ombro a ombro. Ela facilitou, levou uma ajoelhada violentíssima. Uma ajoelhada que quase pegou na parte de baixo. Você pega, o cara já se dobra e desiste mesmo. Exatamente. Tá indo bem até agora, Marcelo Mendes. É. Procurando dominar o adversário. Mas há sempre um instante aquilo que a gente falou do jiu-jitsu. É a arte de ceder para, de repente, ganhar. Então, aparenta Murilo Bustamante estar sendo dominado pelo adversário. De repente, é o que ele faz. Ele o coloca no solo, deitado. É apenas que, trabalhando bem com os joelhos erguidos, o Marcelo Mendes não está deixando que se debruce por inteiro sobre ele o Murilo e faça o domínio total. Quer dizer, que deixe as suas costas assentadas e mobilizadas no tablado. Exatamente. E são dois, apesar de serem meio pesados, são bem ágiles, o Leandro. Então, a luta fica mais bonita, né? É verdade. Porque mostra que, mesmo sendo pesado, eles podem ter agilidade. Só espero que não fique com esse soquinho de boxe aí, né? Que faça a mesma coisa mais bonita. Eles estão tentando fazer um posicionamento de boxe, né? Estão se estudando, né? É, é. Fazendo até jogo de pernas e tal, jogo de cintura, como ainda agora a Marcelo Mendes mostrou, fazendo esquiva. Sendo naturalmente golpeado, tentou um golpe de esquerda. E entramos mesmo pelos domínios do boxe agora, viu? Olha, o pontapé que já foge ao boxe. E entra mais é pro full contact. Exatamente. Né? E o que faz o homem do jiu-jitsu? Tenta colocar o adversário deitado de costas no tablado. Aí tinha que ser interrompida. A luta, quando o atleta passa pelo limite, que é a corda, tem que ser interrompida. O árbitro procede assim. Claro, põe lá no córner neutro o adversário. Se for preciso, abre contagem, até que aquele que saiu, caiu do ringue, retorne. Esse juiz parece mais enérgico do que o outro, né, Soler? É verdade. TV Gazeta. Uma emissora de São Paulo. Poupança da nossa caixa, nosso banco. Quem poupa tem um futuro melhor. Aí estamos com a volta do Marcelo Mendes, que foi atirado fora do ringue pelo Murilo Bustamante, reiniciando este combate em seu primeiro assalto. E Michel, cansa, né? Até 15 minutos por assalto, cansa. Muito difícil. Só que esses dois aí se percebem que são mais experientes. Ainda não estão nem sangrando ainda, né? E apesar da tentativa que eles estão fazendo de cabeçada, de soco direto, eles estão conseguindo se esquivar. Todos os dois. E aí vai outra vez o ataque de Murilo Bustamante sobre Marcelo Mendes. E ainda na sua queda, houve um golpe de calcanhar no rosto do adversário. Está fora do ringue. O árbitro está verificando as condições de Marcelo Mendes. Abriu contagem. Olha aí, abriu contagem. Ele não vai suportar, segundo tudo indica, não vai suportar para retornar no tablado. Continua caído lá no solo, sem condições e terminou. Nocaute de Marcelo Mendes, vitória de Murilo Bustamante. Outra vez promovendo a alegria geral da sua galera aí, Michel. É, deu para você perceber. Talvez foi até involuntário, Solera. Quando Murilo estava caindo por cima do adversário, ele, involuntário ou não, ele deu com o calcanhar no rosto do adversário. Foi por isso que ele não conseguiu voltar mais. E o Jiu-Jitsu, mais uma vez, venceu. Aqui está para você a sequência daqui a pouquinho.